Música Reunindo professores, estudantes e demais visitantes, o auditório do Cefiche, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, recebeu a conferência de tema às universidades que o Brasil precisa. Ela foi ministrada por Vanderlei de Souza, professor da UFRJ e diretor do Inmetro. Segundo o professor, a palestra abordou a situação das universidades brasileiras em relação ao mundo. Uma análise sobre a evolução das universidades no mundo, depois mostrar a evolução das universidades no Brasil, como é que elas estão, os rankings que vêm sendo utilizados para classificar as universidades no mundo inteiro e mostrar qual é a posição das universidades brasileiras nesse conjunto. E depois apresentar algumas sugestões de o que poderia ser feito no sentido de transformar as universidades brasileiras em instituições mais competitivas à livre internacional. Entre as temáticas abordadas pela participação do professor Vanderlei de Souza, foi destacada a importância da universidade na formação de pesquisa, extensão e atividade crítica desenvolvida pelo aluno. O professor, ele deu uma palestra bastante esclarecedora sobre o assunto. Ele começou fazendo uma comparação das universidades do Brasil com o exterior, que como eu acabei de voltar dos Estados Unidos pelo Sem Sem Fronteiras, foi bastante verdadeira as opiniões que ele falou. Ele comentou como as universidades nos Estados Unidos ou no exterior funcionam, comparando com aqui, e eu acho que isso é bastante importante, para as pessoas sentirem o que as universidades daqui precisam. Legenda Adriana Zanotto